Olá, meu amor, bom dia para vocês. Tudo bem, meus amores? Espero que vocês estejam bem. Estamos com uma semana de videoaula e avaliações. Essa semana nós temos avaliação de todos os conteúdos e hoje é avaliação de ciências. Então, mas antes de começar a nossa avaliação, Chacinara sempre conta uma história. Aí eu vou contar a história, vou falar da revisão e depois vou explicar a avaliação de ciências para vocês. Tá bom? Então vamos lá? Qual será a nossa história hoje, hein? É hora da história. O nome da história hoje é Os Pingos e os Amigos. Será que é legal essa história? Quem será? Alguém já ouviu uma história dessa? Hum, então vamos lá, ó. Os Pingos e os Amigos. Agora vamos saber se os Pingos sabem contar. Quantos bezerros tem por aqui? Pingo de mar é o primeiro que sai para procurar. Pingo de flor diz, eu sei, eu sei, eu sei, eu também sei contar. Só um minutinho. Todos sabem que os Pingos de céu gostam mais de cantar do que contar. Pingo de lua sobe na árvore e olha lá de cima. Procura, procura e logo, logo, os Pingos veem o um bezerro. Pingo de sol. Pingo de sol fala, ora, bezerro por aqui só tem um. Mas vejam que adiante até dois eles podem contar. Dois serelepes e dois porquinhos, dois sapos e dois passarinhos. Pingo de flor. Pingo de flor vê os tatuos e fala, quantos tatuos tem por aqui? São três tatuos que formam uma família. Um Pingo conta as pipas. Outro conta as formigas. E as lagartas? Pingo de mar confere. São quatro pipas, quatro formigas e quatro lagartais. Por que será que os Pingos saíram a contar? Pingo de ouro conta cinco passarinhos e faz Pingo de fogo também contar. Depois dos cinco, vem o... Quem sabe aí? Depois dos cinco, vem... Depois dos cinco, vem... Depois dos cinco, vem... É só conferir, porque depois dos cinco, vem os seis. Vamos conferir contando esses gatinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis gatinhos. Pingo de lua fala. Seis é pouco, muito pouco. Pingo de sol fala. Vamos continuar. Se sete é um bom número, é só contar os Pingos. Olha quantos Pingos, ó. Um vermelho, um amarelo, um verde, um azul, um roxo, um lilás e um laranja. Então, temos sete Pingos. Então, temos sete Pingos. São sempre sete Pingos. Pingo de sol e Pingo de ouro. Pingo de fogo e Pingo de céu. Pingo de lua e Pingo de flor. E, para completar, Pingo de mar. Mas que nada, fala Pingo de céu. Sete ainda não dá. Eles acham oito borboletas que voam sem parar. Olha lá, ó. Oito borboletas bem coloridas. Vamos começar de novo. Quantas joaninhas estão aqui? Contam e recontam. São nove joaninhas. São nove borboletas. São nove... Ah, que pena, fala Pingo de lua. Falta pouco. Falta uma. Então, é preciso dez. Dez bichos bem animados para formar um conjunto musical. Isto é fácil, pois são sete Pingos e três tatuos. Eles fazem, com certeza, um grupo de dez. Quem quiser, pode conferir. Pode contar. Olha só. A festa está armada e a bagunça garantida. Os algarismos são a representação dos números, das quantidades. Como os conhecemos agora. Foram inventados pelos árabes. Com ele, podemos fazer contas e resolver uma série de operações. Somar, diminuir, multiplicar e dividir. Temos aí, ó. Uma vaca, dois esquilos, três tatuos, quatro centopeias, cinco passarinhos, seis gatos, sete ratos, oito borboletas, nove joaninhas. Olha lá. Dez, juntando sete ratos com os três tatuos. Pingos, ó. Vão encher de alegria a sua vida. Cada pingo é uma emoção. Cada um deles com sua cor e seu jeito especial de ser. Vive dentro de nós. Eles moram no lugar de magia e fantasia. No mundo deles, o amor e a compreensão estão sempre presentes. Eles foram criados com carinho por dois artistas. E querem ajudar você a abrir a sua imaginação. E da vida, as suas emoções. Olha, além desse aí, ó. Temos várias histórias falando dos pingos. Viu que legal? Olha, quanto pingo. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa historinha. Tá bom? Vamos lá para a nossa revisão de ciências. Nós temos aí, ó. A primeira questão é para vocês copiarem o nome das partes do corpo. Cabeça, tronco e membros. A segunda questão é para vocês completarem o rostinho do menino. Tá faltando alguma coisa no rostinho do menino aí, certo? Ó, terceira questão, vocês vão numerar as partes do corpo. Um cabeça, dois braços e três pernas. Tá vendo? Temos aí, ó, a nossa higiene bucal. Então, devemos escovar os dentes no mínimo três vezes ao dia. Então, você vai marcar o inimigo, desculpa, o inimigo do dente. Não é o amigo, não, né? Aquele que ajuda, não. É aquele que atrapalha o nosso dentinho. A próxima questão, vocês vão, ó. Riscar os alimentos saudáveis. Só os alimentos saudáveis. Temos aí, ó, pera, pizza, maçã, bala, uva e pirulito. Eu quero só os alimentos saudáveis. Próxima questão. O banho da girafinha. Acaba de tomar banho, treme, treme girafinha. Dá peninha da girafa, tá com frio, a coitadinha. Vocês vão pintar o que a girafinha usou para tomar banho. Temos aí, ó, chave, sabonete, temos shampoo, temos aí óculos. Então, vocês vão pintar somente o que ela usou para tomar banho. Essa é a nossa revisão. Agora, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha. A gente vai explicar as questões para vocês, tá bom? Vamos lá, primeira folha. Questão número um. Ligue corretamente. Eu tenho aí o menino e tenho as palavrinhas, ó. Tronco, membros superiores, cabeça e membro inferiores. Questão número dois. Pinte o desenho que caracteriza você. Se você é menino ou se você é menino. Questão número três. Escreva as partes do corpo. Braço, perna, coxa, ombro, joelho, mão, pé e cabeça. Vocês vão marcar. Na questão quatro, vocês vão desenhar o que está faltando no corpo do menino. Questão cinco. Risque a parte do corpo que usamos calçados. Sapatos, chinelos. Questão número seis. Numeram as partes do corpo nas suas funções. Então, vocês vão numerar a parte do corpo na função correta. Temos aí, ó. Escrever, caminhar e escutar. Temos o número um, dois e três. Questão sete. Risque os alimentos saudáveis. Somente os saudáveis. Questão oito. Numere corretamente, ó. Um, devemos sempre lavar as mãos. Dois, cortar as unhas. Três, não emprestar o seu pente de cabelo para outra pessoa. E quatro, tomar banho diariamente. Questão nove. Pinte o quadrinho que está escovando os dentes. E questão dez. Marque um X no desenho que mostra a criança tomando banho. Marque um X no desenho que mostra a criança tomando banho. Muito bem. E aí, ó. Essa é a nossa avaliação de ciências. Espero que vocês tenham feito com carinho, com capricho, tá? Façam com atenção, que é a melhor coisa. Tá bom? Qualquer dúvida, pede a mamãe para vir, entrar em contato com a Tia Sinária. Auxilia, ajuda. Tá bom? Então, ó. Último dia da semana. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês. Na paz. Muito cuidado. Se cuidem. Tá bom? Beijo, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.